Daqui a alguns meses, o Vale do Taquari estará recebendo diversos profissionais lapidados por experiências ímpares vividas no exterior. São os participantes do programa Ciências Sem Fronteiras do Governo Federal, que por meio da Univates enviará neste semestre mais 14 estudantes ao exterior. Os estudantes são oriundos de diversos cursos como Engenharia Ambiental, Design, Engenharia Civil, Ciências Biológicas, entre outros. Desde a criação do Ciências Sem Fronteiras, cerca de 19 alunos aqui da Univates participaram do programa e foram enviados a diversos países como China, Coreia do Sul, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Alemanha e Espanha. Legenda Adriana Zanotto